Muito bem, Pablo. Boa tarde a você e ao público de casa. Hoje é dia do trabalhador e é também dia de muita festa aqui em Nova Porteirinha. A cidade recebe a inauguração de três novas obras. Uma delas é este canteiro central que fica bem na entrada da cidade. Nova Porteirinha também ganha uma nova praça ali na igreja Nossa Senhora das Graças. E a inauguração mais festiva é a do campo de futebol da Colonização 2, onde a nossa equipe esteve agora há pouco. Inclusive o prefeito Juracy Jacome jogou de centro avante e até fez gol na partida inaugural. Confira a entrevista que ele nos deu. E, Fernando, tem uma festa muito bacana hoje. O povo de Nova Porteirinha recebeu esse presente da administração municipal fazendo a grande festa. Prefeito Juracy, o jogo ainda não começou, mas o gol já foi marcado e quem comemora é a população. Pois é, que bom, Nadir, a gente saber que esse gol já foi marcado. Um gol de felicidade, um gol de placa para a população de Nova Porteirinha. Hoje, o Dia do Trabalhador, é para ficar marcado na história o Dia do Trabalhador do ano 2018. Como comentei ali agora com o gargantinho de ouro, o Pedro Wilson. Aqui, antigamente, era um depósito de lixo. E hoje a gente está aqui inaugurando um campo de futebol para que a gente possa usar essa estrutura física para trabalhar o esporte, melhorar a condição de vida da nossa população, a saúde, o trabalho social com as nossas crianças. Então, é como você colocou, hoje é um gol de placa que Nova Porteirinha está fazendo na nossa comunidade, principalmente aqui na Colonização 2. E não é só campo de futebol? Tem mais obras sendo inauguradas pela cidade? O Dia do Trabalhador nunca foi tão festivo em Nova Porteirinha? Que maravilha! Isso a gente tem que agradecer aos colaboradores, o pessoal da Secretaria de Obras, nosso secretário Giovanni, todos os secretários, todos os colaboradores do nosso município, que fez em tempo recorde três obras. Uma foi esse campo de futebol, que com 60 e poucos dias atrás a gente estava aqui plantando essa grama. E hoje a gente já está aqui inaugurando o canteiro, a pavimentação do canteiro. Estamos lá mais tarde inaugurando uma praça, a Praça da Igreja Nossa Senhora das Graças. Mais um pouco, mais depois, a gente vai estar inaugurando logo na entrada da cidade, perto da Ponte Velha, em frente da farmácia, em frente da Rádio Cidade, também aquele canteiro, aquela obra de rebaixamento, onde dá acessibilidade às pessoas, para que as pessoas de Nova Porteirinha possam ter dias melhores e comemorar, como você colocou aqui, o Dia do Trabalho, com muita alegria e com muita festa em Nova Porteirinha. O que você está achando do trabalho da Prefeitura? Muito bom, não pode nem comparar, muito bom. Isso é muito bacana, um evento esportivo muito bom, uma inauguração muito especial, porque o prefeito nós está trabalhando bem, graças a Deus. Ali nós tem prefeito. E aqui no canteiro central, a nossa equipe também encontrou um artista regional muito conhecido, que fez questão de homenagear a administração do prefeito Juraci. Confira. Binha, você como cidadão gorutubano, artista regional e nascido em Nova Porteirinha, o que você está achando aí da atual administração do prefeito Juraci, Jacome? A administração de Juraci, em Nova Porteirinha, deixou marca de um grande trabalhador, deixou marca de humildade, está fazendo muita coisa que nenhum prefeito para trás já fez. Você viu? Então, Juraci mostrou que tem competência, você viu? É o homem que a gente tem que tirar o chapéu, e eu dou nota 10 para Juraci da Biosol, o novo prefeito de Nova Porteirinha. E as marcas da administração estão ficando pela cidade inteira, né? Só hoje, três obras inauguradas. É, graças a Deus. Juraci está demonstrando que ele é um cara guerreiro mesmo. É um homem que tem brilho, né? E tem força para buscar verba para Nova Porteirinha. E está conseguindo fazer esse belo trabalho, não é puxar saco de ninguém, não. Mas o povo da cidade enxerga essa realidade e merece aplauso.